Outro detalhe importante que eu gostaria de abordar com você é que num primeiro momento você se mostrou como um defensor do Jair Bolsonaro, como um aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro. Onde que aconteceu a ruptura? Onde que aconteceu? Porque hoje parece até de uma certa forma radical. A gente entende o político quando faz oposição. Muitas vezes pinta o capeta até mais feio do que é, carrega nas tintas para passar a sua ideia, para passar a sua convicção. Mas a gente observa de você, principalmente, que existe mesmo uma ruptura, algo que o atingiu de forma verdadeira, de forma honesta. Onde que aconteceu essa ruptura aqui? Eu acho que dois pontos. Primeiro, aliado de primeira hora nunca fui. No primeiro turno eu não apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Principalmente eu apoiei e votei no Álvaro Dias e no segundo turno que foi a votação, a eleição, quando eu já estava eleito e fui apoiar por voto antipetista. Por discordar do projeto do PT. Eu acredito que o Bolsonaro tenha abandonado completamente as promessas e os compromissos que ele havia afirmado na campanha. E isso fez com que eu compense com as pautas do governo. Eu, independentemente de quem venha, eu voto em propostas. Eu não voto pensando em quem mandou. Não interessa se foi o PT ou se foi o Bolsonaro. Se a proposta é boa, eu voto sim. Se a proposta é ruim, eu voto não. O Bolsonaro se dizia contra a Funda Eleitoral. Sancionou o Fundo Eleitoral. O Bolsonaro que dizia ter uma linha mais dura em relação à segurança pública. Sancionou e aprovou o juiz de garantias para proteger o próprio filho. O Bolsonaro que se dizia contra o aparelhamento da máquina pública. Não acabou com os cargos comissionados, com os 15 mil cargos comissionados que ele havia prometido. Em vez disso, aproveitou para colocar os seus aliados. O Bolsonaro também sancionou punições duras a policiais, a juízes e promotores com a lei de abuso de autoridade. Ele também havia votado contra quando era deputado federal e discursado contra quando era deputado federal. Também limitou o alcance de delação premiada. Ele que também surfou na onda da Lava Jato, que também denunciava os escândalos do PT. Quando o risco de ter uma delação premiada foi contra ele, aí ele decidiu sancionar um projeto que limitava essa delação. Agora ele está com o líder do governo que diz que o Lula foi preso injustamente. O líder do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, afirma com todas as letras e com a anuência do presidente da república que o Lula foi preso injustamente. Nomei agora para o Supremo Tribunal Federal, primeiro, a promessa dele, que eu já discordo de que você deva indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal com base na sua religião, mas o presidente da república prometeu nomear alguém, aspas, terrivelmente evangélico. Um nome que não só não é evangélico, como também é indicação do senador Ciro Nogueira, um cara que foi condenado no Petrolão. O ministro sendo indicado, o desembargador indicado para o Supremo Tribunal Federal, é o desembargador que permitiu o Supremo Tribunal Federal comprar lagosta no momento de crise e que é um crítico ferrenho da Operação Lava Jato, sendo que o presidente, inclusive, no início do governo, chamou o Moro para compor com esse discurso de combate à corrupção, com esse discurso de linhadura na segurança pública. Então, isso sem falar também na gestão desastrosa da pandemia, que a gente ficou basicamente sem ministro da saúde, o único país que foi sem ministro da saúde durante a pandemia. E no Ministério da Educação também nem se fala. A gente começou com um cara que era colombiano, não sabia falar português, que foi nomeado ministro da Educação. Depois, um que é brasileiro, mas também não sabia falar português, que foi nomeado ministro da Educação e depois fugiu para os Estados Unidos para não ser preso pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está no Banco Mundial. Pois é. E até agora... E o irmão também está no... O irmão também foi para os Estados Unidos. Foi nomeado por uma instituição também. E até agora, a gente não recebeu do Ministério da Educação o Plano Nacional para Educação Básica. Ou seja, a gente jogou uma geração no lixo durante esse mandato do Presidente da República que está, até agora, sem base curricular e até agora, sem orçamento para Educação Básica. Enfim, são os diversos pontos que fazem com que eu tenha discordância com o governo. Eu estou vendo aqui, está um sucesso darado. Vamos contar talquinha aqui, né? Um contrato sem ônus para nenhuma das partes, né? Mas, vindo para cá, será o nosso convidado. Está intimado aparecer. Claro, estou à disposição. Mas, não, vai desde você me representa até quem trairão, nunca terá meu voto, lealdade a tudo. Como é que você vê essas manifestações e esse pessoal que vê que você não segurou a regra como deveria com o Bolsonaro, poderia ter feito um trabalho mais de aproximação ou de manter o vínculo, né? Como eu disse, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. A partir do momento que ele se afasta das ideias que ele defendeu em campanha, eu me afasto dele. É muito claro. Se ele mentiu, se ele não cumpriu com a palavra, eu desafio quem está me colocando aí como traidor colocar uma linha do que eu disse em campanha e que eu estou fazendo diferente agora. Colocar uma vírgula que eu disse, uma proposta que eu propus que não foi apresentada, um voto meu que foi apresentado em desacordo com o meu discurso. Eu já coloquei aqui pelo menos 15 ocasiões em que o Bolsonaro falou uma coisa e depois que assumiu a presidência da República fez outra. Que foram as razões pelas quais eu me tornei tão crítico ao governo. E mais do que isso, né? O Bolsonaro também tenta fazer na direita o que o Lula fez na esquerda, tem hegemonia. Tentar destruir toda e qualquer liderança que não esteja vinculada ao seu projeto de poder. Ele rompeu com Genaína Pascoal, ele rompeu com o Partido Novo, ele rompeu com o MBL, rompeu com o Danilo Gentili, rompeu com o Lobão. Enfim, várias figuras da direita que se mantiveram independentes, não vinculadas ao bolsonarismo e que o bolsonarismo, por não aceitar, não ser hegemônico. Assim como o PT, no caso da Marina Silva, quando foi demitida do Ministério do Meio Ambiente, no começo do governo Lula, o Lula falou que ela estava querendo que o mais pobre passasse fome, que ela era ligada aos bancos porque o vice dela era da Natura. Mesma coisa do Ciro Gomes, também atacado pelo Lula, ele vendo o Ciro como uma ameaça dentro do espectro de esquerda na ascensão do poder. O Bolsonaro está fazendo exatamente a mesma coisa que o Lula fez com a esquerda. E isso a gente não aceita. A gente não aceita que na direita tenha uma figura que busque ser hegemônica, que não tenha nenhum tipo de diálogo de aceitação com outros espectros políticos que tenham críticas ao projeto de poder dele. A gente não aceita que busque ser hegemônica,